Fala galera, aqui é o AK. E aí, vamos jogar? Jogar não, desculpa, vamos analisar. Vamos para mais um overmatch, deixa eu só dar uma... o volume aqui tá alto pra cacete, tá melhor. Mais uma evidência, vamos lá. Vamos ver, mist, mapa novo hein. O suspeito tá 6 barra 0. Agora que eu vi que ele tá de TR. Cara, esse mapa é muito engraçado jogar esse mapa, cara. Toma, eita. O que que ele fez, cara? Ah, é aquecimento. É bot. Opa. Opa. Affirmativo. Já no aquecimento, já tá estranho. Asservativo. Decide. Muito estranho, nossa hein meu amigo Vai buscar o cara, olha Nesse mapa eu só jogo de 12 É o Mist Olha como é que ele vai, olha como é que ele vai, olha como é que ele vai Olha meu amigo, você está de uau Olha Olha Também é que ele tomou o dano atrás, beleza Por que você está disfarçando assim meu filho? Quem disfarça assim, ninguém disfarça assim, oh 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 Ninguém disfarça assim cara Ninguém disfarça não, ninguém olha, mira assim O oh 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 A пережar sua Carnage out! I'm planting the bomb. Bomb has been planted. Terrorists win. Ah que isso meu amigo, porra que AK é essa cara? Que AK é essa meu amigo, se não jogar assim de AK que porra, todo mundo quer aprender em. Olha velho. Agora ele não olhou. Tá certo meu amigo, não tem ninguém ali né, pra que que vai olhar? Eu vejo eles. Oh, nossa nossa meu amigo, desiste. Ainda é ruim ainda. Cara, ele nem olha cara. Olhava tudo, agora ele nem olha, não tem ninguém ali, claro que ele não pode olhar. Olha, olha, olha isso. Meu amigo que está vendo esse você, meu amigo que está vendo esse vídeo agora, se tinha dúvidas, agora você não tem mais. Olha isso, olha, olha isso. Nossa, disfarce banha. Meu pau cheio de banha. Caralho, você está muito cara dura, meu amigo. O Manatee, será que o Manatee estava de hack também cara? Ele não disfarça senhor pizza. Olha o Manatee, acho que o Manatee também estava de uau cara, que ele está indo atrás do cara. Olha lá, olha lá, olha lá. Foda-se. Valeu. Partiu, filho da puta. Menos um nessa bagaça. Viadinho. Enviar veredito. Pau no seu cu. É isso aí pessoas. Queria mandar um abraço aí para o KTR, o amigo Ketorins, que ele pediu. E mandar um salve também para o meu amigo Iron. Iron CF. Muita gente deve conhecer, é claro. Ganhei trocentos inscritos quando ele me indicou lá, porque eu falei que a gente fez uma parceria lá com o negócio de Killmark. E obrigado, meu velho. Muito obrigado mesmo. Até o próximo vídeo de fiscalização. Fui que fui. E tchau.